Dizem que o risco é inerente ao mundo dos negócios. No entanto, poucos realmente seguem a risca essa máxima. A questão é que jogar dentro da margem de segurança não vai trazer nenhum resultado surpreendente. Para se destacar, é preciso tentar, errar, mudar. É preciso arriscar. John Lennon decidiu sair da maior banda do mundo. Steve Jobs voltou para a Apple, mesmo sabendo que ela estava à beira da falência. Picasso mudou de estilo várias vezes, quando poderia ter passado a vida inteira pintando apenas a sua fase azul. E você? Quando vai criar o seu cubismo? Arrisque-se hoje mesmo, imediatamente, já. Lembre-se do que Lennon disse. A vida acontece enquanto estamos ocupados fazendo planos. Chegue primeiro. Leia Meio Digital.